Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de torta de ricota. É um doce muito versátil e também muito utilizado nas ceias de Natal. Essa receita é uma adaptação de duas receitas, porque minha mãe sempre fazia uma receita de torta de ricota muito saborosa. Porém, quando eu fui morar longe da casa de mamãe, eu conheci uma outra receita um pouco mais prática. E aí, agora que eu estou de volta para a casa de mamãe, eu consegui juntar essas duas assentas. Essa outra receita que eu estou falando é de uma amiga muito querida, que é a Cris, com quem eu trabalhei, acredito, por 4 ou 5 anos mais ou menos, então me recordo muito bem. Uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite, e o curte natural é aquele sensador para a gente. E aí, agora eu vou dar uma leve misturada. Se o seu lixo cada um for muito potente, já pode colocar toda a ricota de uma vez. Mas como esse não é tão potente? Por isso que eu vou misturando as frutas. E as castanhas, as frutas, fica muito perto de vocês. Você pode colocar a castanha do Pará, você pode colocar damasco. Nossa, que fica delicioso. E aí? a eu vou alvoi vou pegar frio frio da pra mim não estou bem não estou bem vou levar frio da pra mim vou depois ir escanhar suportou E aqui eu vou fazer um pouquinho mais. Ela vai pro foro. Só lembrando, gente, lembra aqui de se inscrever no meu canal e de dar um like na receita. Após 25 minutos de forno, eu deixei descansando uma hora e agora eu vou desencarnar. Eu vou passar a faca aqui ao lado. Deu uma recadinha. Tchau! Deixa eu tomar uma hora de hidratinha. E não fica tão doce. Por conta do iogurte natural. Servimos? Tchau! 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 Tchau!